Música Oi, oi galera! Bem-vindos ao Pages of Duda. Eu sou a Duda Caroline. E nesse vídeo aqui eu vou esclarecer pra vocês algumas dúvidas que surgiram referente a um outro vídeo aqui do canal que se chama Segredo Shein. Como encontrar as peças mais lindas do site do Shein, tá bom? Quando eu fiz aquele vídeo eu expliquei pra vocês como achar as peças mais lindas dentro do site da Shein. O que acontece? Quando a gente acessa o site internacional, a gente consegue ter acesso às novidades diárias por dia. Então assim, a Shein recebe ali 9, 8 mil peças novas todos os dias. A gente consegue ver todas as peças novas que entraram no site através das datas. Então isso só o site internacional oferece pra gente. Lá eu expliquei pra vocês que entrando pelo site internacional, vocês conseguiriam ver essas novidades por dias, né? Tipo dia 7 do 1, dia 6 do 1, dia 5 do 1. E vocês conseguiriam selecionar essas peças que vocês gostassem, que são peças diferentes, peças muito bonitas, favoritar e comprar essas peças. A maior dúvida que surgiu foi Tá, beleza, eu não consigo comprar pelo site internacional. O que acontece? Sim, vocês não conseguem comprar pelo site internacional. Como eu expliquei naquele vídeo, eu vou explicar agora e vou mostrar pra vocês como efetuar uma compra das roupas que vocês favoritaram no site internacional. É muito simples, você vai fazer todo o esqueminha de clicar naquela bolinha no canto, que tá mostrando lá naquele vídeo, que eu vou mostrar aqui depois na telinha aqui do lado, fazendo pelo celular e pelo computador, tá bom? Nas duas formas. E aí você vai clicar lá naquela bolinha, mudar pro site internacional, escolher a moeda em real, vai entrar nas novidades diárias, vai favoritar as peças que vocês querem, que vocês gostam. E aí vocês vão comprar pelo site brasileiro ou pelo aplicativo brasileiro, tá bom? Algumas pessoas ficaram na dúvida, favoritaram as peças, mas queriam comprar pelo site internacional. Não, você só favorita as peças e compra pelo site brasileiro. Então eu vou explicar isso direitinho pra vocês, pra que não haja mais nenhuma dúvida referente a isso, tá bom? Muito bem, vamos começar então pelo computador, tá? Vou deixar a tela passando aí pra vocês irem acompanhando tudo que eu tô fazendo. A primeira coisa que vocês vão fazer é clicar naquela bolinha que parece tipo uma bolinha mundo em cima, no canto superior. Lá vai ter internacional site, tão vendo? Vocês vão clicar ali. Isso tudo eu já expliquei no outro vídeo, eu só vou dar aqui um breve resumo, só pra vocês verem, tá? Pronto, você já tá no site internacional. Aí algumas pessoas me questionaram sobre a moeda, né? Que a moeda fica em dólar. Então vocês vão vir aqui de novo nessa mesma bolinha e vão selecionar o real. O real vai tá como BRL, tá? Ó, selecionei. Pronto, agora vai tá tudo em real. Primeira dúvida esclarecida. Agora vocês vão lá em novidades e vamos ver as do dia 7 do 1, que é o dia de hoje. Vai abrir todas as novidades ali, ó. 8.768 peças novas no site, né? Então, beleza. Às vezes vem umas coisas bem espalhafatosas, mas a grande maioria das vezes tem coisas muito legais. Então, eu vou selecionar aqui algumas peças pra vocês, mas assim, são peças aleatórias, tá? Só pra mostrar pra vocês como funciona. Ó, vou favoritar esse aqui, esse conjuntinho. Que na verdade acho que é só a blusinha. E vou favoritar esse outro aqui também, que é o conjuntinho da saia com o cropped, que inclusive é muito bonito. Deixa eu ver, vamos favoritar mais alguma coisa? Vamos favoritar... Ai, que lindo esse aqui, ó, acho que é um vestido. É, adorei esse, por sinal. Favoritei. Pronto. O que eu tinha pra fazer no site internacional eu já fiz. Era só favoritar as peças, certo? Agora vamos pro celular. Vou deixar passando aí na tela pra vocês como funciona pelo celular. Agora você vai abrir o seu aplicativo da Shein, como eu estou abrindo aqui na lateral. Você vai lá nos coraçõezinhos de favoritos, que é tudo que você favoritou. E estão vendo que as peças que eu favoritei no site internacional já constam nos meus favoritos dentro do aplicativo? É isso, gente. É simples e fácil. Você favorita pelo site internacional, pelo computador ou mesmo pelo celular. E logo em seguida você vai abrir os favoritos pelo aplicativo e vai finalizar a compra aí. Vai jogar os favoritos pro carrinho, selecionar o seu tamanho e finalizar a compra pelo aplicativo. Tá certo? Você vai digitar na aba de procura do seu celular, shein.com.dailynew.html Eu vou deixar esse link aqui embaixo da descrição desse vídeo pra ajudar vocês, tá? E aí você vai entrar pelo site internacional. A mesma coisa vai acontecer, tá? A mesma coisa como se vocês estivessem no site pelo computador. Você vai selecionar o dia que você quer. Vai favoritar as peças que você quiser. Favoritou todas as peças que você quis. Agora você vai abrir o seu aplicativo da Shein. E lá vão estar todas as peças que você favoritou pelo site internacional. Agora é só você jogar pro carrinho e efetuar a compra. Tá certo? É assim, super simples e fácil, tá? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link pro vídeo onde eu explico como fazer pelo celular passo a passo e como fazer pelo computador passo a passo caso ainda tenham algum tipo de dúvidas, tá certo? Beijos e até mais!